Mais uma canção pra você Pra te dizer que eu estarei sempre aqui Que o tempo pode passar As lembranças vão ficar Nós cantaremos mais uma vez Saudades Ela foi coincida Depuis 3 ou 4 meses Uma só história, eu acho Ela teria que ir para uma história Para uma história de amor Em vez de um bilhão de retorno Ela jogou no poker Com dois ou três docker Em um café de Belém Ela procurava o olhar Como se era tão tarde Como se ninguém queria ver E a voz E calé Isso não faz mal E calé E também tem mais E calé E a voz do que você tem mais E a voz do que você tem mais E a voz do que você tem mais Ela o criou tão bom, nada de nada Descalei, isso não faz mal Descalei, eu também tomo 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 mal Descalei, isso não faz mal Descalei, eu também tomo mal Descalei, eu também tomo mal Mais uma canção pra você Pra te dizer que eu estaria pra sempre aqui Tempo pode passar As lembranças vão ficar Pra cantar mais uma vez Mais uma canção pra você Pra cantar mais Mais uma canção pra você Pra te dizer que eu estaria pra sempre aqui Tempo pode passar Tchau Tchau Tchau